A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E O SEU LADO FEMININO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E O SEU LADO FEMININO Hesita diante de conflitos provocados Pelo habitado e inabitado Pelo animus e anima Pelo yin, pelo yang, pela escuridão e pelo claro Pelo frio e pelo calor Pelo masculino e pelo feminino Faz parte da jornada interior Herma Afrodita A mensagem adquirida através da jornada interior Onde o herói luta com o monstro Que o engole e depois o unida Para se descobrir como uma herói luta diante do mundo interior e exterior E capaz de transformá-los com seu poder E sua mensagem de libertação E de libertação Napoleão é a noite e o dia É a lua e o sol É a lua e o sol É a escuridão e o claro É a lua e o sol 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 Napoleão é a lua e o sol Napoleão é o interno e o externo O subjetivo e o objetivo A mente e o comportamento Ele é o herma Afrodita Napoleão é a energia A matéria, a matéria e o vazio A luz e a escuridão A luz e a escuridão O herma Afrodita O masculino e o feminino Napoleão é a saúde e a loucura A vida e a morte O jovem e o velho O masculino e o feminino O homem e a mulher O herma Afrodita Napoleão é a casa e o quintal O pai e a cidade O país e o mundo Ele é A inteligência A herma Afrodita Napoleão é a casa e o indivíduo O indivíduo, o comportamento O comportamento, o tempo e o espaço Ele é O herma Afrodita Napoleão é o sonho A criação, a criação e a palavra A palavra e a carne Ele é É a inteligência A inteligência O herma Afrodita E a carne É a carne, a paixão, a paixão e a morte, a morte e a ressurreição Ele é a inteligência hermafrodita Napoleão se fez através dos contos de fadas das histórias infantis Das histórias bíblicas onde ele cresceu e se desenvolveu Desde criança com sua mitologia particular O ar que o colocou entre a realidade As histórias e os contos de fadas Até adquirir repertório comportamental adulto com malícia Imoralidade O ar que o colocou entre a realidade O ar que o colocou entre a realidade